Bora falar de empreendedorismo? Porque um dos mais importantes eventos do setor para moradores da periferia, a Expo Favela 2023, vai começar amanhã na Usina da Paz dos Jurunas. Mais de 400 projetos foram inscritos para a feira de negócios e avaliados pela coordenação. Os 100 melhores foram selecionados e estarão em exposição durante os dois dias de evento. O objetivo da programação é criar um palco para o encontro desses empreendedores com investidores da área, gerando assim visibilidade e rentabilidade para os negócios. Estamos aqui na Usina da Paz dos Jurunas, Pondo, já acompanhando aqui os últimos ajustes das montagens aqui dos estandes. Estamos muito felizes porque a gente está trazendo essa oportunidade para a gente valorizar esses empreendedores, essas mentes incríveis e geniais. A entrada é gratuita e a inscrição acontece por meio de um formulário que está no Instagram do evento.